Fala pessoal, tudo bom com vocês? Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador e estudante de nutrição trazendo mais um vídeo, um conteúdo de saúde para transformar e melhorar a saúde de vocês e nesse vídeo eu vou estar comentando sobre algo muito frequente, muito corrente que pode ser parte do seu dia a dia e que você talvez não conhecia os problemas que isso pode acarretar mas antes de começar o vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe para as pessoas que também tem essa mesma rotina que é basicamente o seguinte, você é uma pessoa que toma cafezinho em copo de plástico e vai no mercado e experimenta o cafezinho no copo de plástico que na sua empresa, no seu escritório tem um cafezinho em copo de plástico e ainda mais, é um cafezinho de cápsula de café, não é nem um cafezinho coado naturalmente isso a longo prazo pode trazer um problema para você isso pode ser a causa da sua rinite, da sua sinusite, da sua enxaqueca da sua insônia, da sua falta de rotina por causa de uma constipação, de uma diarreia dos seus problemas de pele, entre outras questões mas por que Wesley? Isso seria um problema? primeiramente, às vezes a pessoa acaba exagerando porque é um copinho, e aí vai um copinho, atrás de um copinho, atrás de um copinho e chega no final do dia, a pessoa bebeu um litro de café o que já não seria fisiológico, apesar do café relativamente ser saudável e num copinho de plástico, porque quando você esquenta o plástico, ele libera bisfenol que é um disruptor endócrino, um dos principais disruptores endócrinos que vai bagunçar o seu metabolismo tanto que eu resolvi fazer uma aula dentro desse tema sobre bisfenol quais os problemas gerais que ele pode acarretar mostrando as evidências científicas, os estudos de alto grau mudando a qualidade do sêmen, causando problema de infertilidade causando problema de desenvolvimento de câncer entre outros problemas de saúde que você pode estar vendo de forma mais aprofundada se tem o desejo de se tornar meu aluno e minha aluna mas nesse vídeo eu quero mostrar os problemas gerais que isso pode acarretar como esses já mencionados e como outras questões que podem acontecer na sua qualidade de vida a longo prazo e aí, é pra você parar absolutamente com o café? não, mas lance mão de alternativas faça o café na sua casa e leve numa garrafa térmica ou tome só na sua casa até porque café não é pra ficar tomando o dia inteiro café não é água você tomar uma xícara aqui, uma ali obviamente sem problema algum mas você viver, beber mais café do que água claramente a longo prazo isso vai cobrar um preço da sua saúde e especialmente a sua saúde adrenal e aí chega daqui 10, 15, 20 anos a pessoa tá com uma fadiga adrenal totalmente indisposta com uma insônia, com uma qualidade de sono terrível e aí claramente isso vai acarretando cada vez mais problemas então pessoal, se atentem é prático, é fácil, é simples, é gostoso mas, basicamente aquilo, o que te dá prazer hoje pode ser, não necessariamente sempre é mas pode ser aquilo que vai te dar um desprazer no dia de amanhã então sempre reflitam sobre isso sempre reflitam se o que você está fazendo de fato é fisiológico só para e pense é normal tomar um litro de café por dia e aí não importa o que você goste é a mesma coisa é normal comer uma barra de chocolate todo dia ah, mas eu vou comer chocolate vou tomar café porque eu tô triste isso me deixa alegre ou vou comer pra comemorar porque aconteceu algo bom ou vou comer pra isso ou pra aquilo mesma coisa, cerveja, bebidas alcoólicas enfim, qualquer coisa você não tem que viver que nem um robô e nunca fazer uso de alguma dessas substâncias mas, você tem que gerenciar na sua vida o que vai te equilibrar em termos de saúde e que não vai te acarretar grandes problemas a longo prazo então você sair ali de vez em quando com as pessoas que você ama você tomar ali o cafezinho buscando priorizar que não seja em copinho de plástico e tudo mais, sem problema algum agora, tomar o dia inteiro em copinho de plástico de cápsula de café por que, Wesley? qual que é o problema da cápsula de café? porque geralmente a base delas é alumínio tem pessoas que tomavam 4 cafezinhos por dia tem pessoas que tomam muito mais mas, eu sei de casos de pessoas que tomavam 4 por dia tinha problemas alérgicos problemas sérios de saúde e a partir do momento que parou de tomar as 4 cápsulas de café por dia resolveu o seu problema absolutamente porque seu corpo não estava recebendo doses excessivas de alumínio consequentemente, tirou essa sobrecarga do fígado dos mecanismos de detox o corpo conseguiu passar a eliminar isso que estava acumulado e claramente melhorou a fisiologia da pessoa então pra vocês verem pra vocês verem não vamos cometer um assassino aqui da língua portuguesa pra vocês verem como isso de fato tem relevância como isso de fato tem impacto direto e como isso pode prejudicar ou beneficiar a sua saúde a depender das suas escolhas e sempre essa é a questão qual escolha você está fazendo o que você está decidindo no seu dia a dia está te levando mais próximo da saúde ou mais próximo da doença está te deixando mais perto de ter uma vida saudável ou de ter uma vida problemática e carregada de problemas de saúde a longo prazo então reveja as suas escolhas reveja a sua rotina aquilo que você pode estar mudando você vai mudar tudo de uma vez? claramente que não muda uma coisa essa semana muda outra coisa semana que vem e vai mudando vai melhorando vai fazendo o que você pode pela sua saúde porque a questão é essa não é você ser a pessoa perfeita é você buscar a perfeição você buscar o melhor que você pode estar fazendo a cada dia o que eu posso melhorar hoje pra me tornar melhor que ontem isso vale pra área da saúde isso vale pra sua profissão pros seus estudos e pro que quer que seja como você pode ser hoje melhor que ontem como você pode amanhã fazer melhor que hoje e assim vida que segue porque no decorrer de seis meses um ano, dois anos, cinco anos é aquela situação que acontece o sucesso da noite pro dia as pessoas sempre veem o palco de alguém que é os bastidores ou seja, a pessoa aconteceu um sucesso da noite pro dia em um ano ela explodiu, o que quer que seja subiu de cargo, atingiu metas e assim por diante mas a pessoa não vê que aquela pessoa estava dois, cinco, dez anos estudando, ralando, dormindo cinco horas por noite fazendo isso e aquilo sacrificando certos prazeres pra atingir aquela meta pra atingir aquele objetivo e a questão é qual o seu objetivo na sua saúde é de fato não ter câncer ou você só fala da boca pra fora porque você fala ah, eu não quero ter câncer mas vive sedentário vive varando noite sem motivo plausível sem necessidade algo que você poderia fazer durante o dia por exemplo gente que varar a noite assistindo filme o que que isso vai te agregar na sua saúde agora não tem jeito que parar a noite por necessidade por questão de trabalho assim por diante então vamos colocar os pontos nos is aqui o que você está fazendo para que a longo prazo você possa ter saúde ou problema de saúde essa é a questão então deixa aqui com vocês essa reflexão que esse vídeo possa aí fazer vocês pararem refletirem e claramente fazer o melhor na vida de vocês tudo de bom pra vocês até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau